oi pessoal tudo bem com vocês na vídeo aula de hoje eu vou estar ensinando esse tapete muito muito fácil de fazer estou fazendo numa versão natalina mas pode estar fazendo em qualquer cor pode estar usando mais de uma cor ele fica perfeito de qualquer jeito é bem facinho de fazer bem rápido espero que vocês gostem da aula assistam o vídeo até o final quem não for inscrito já se inscreve aí e ativa o sininho também tá bom deixa aquele like para ajudando o canalzinho bora lá aprender esse tapete maravilhoso a linha que eu vou estar usando esse fio número 6 está ele já é próprio para temas natalinos né é um fio número 6 com brilho vou usar agulha 3 e meio para essa florzinha linda eu vou estar usando aqui o fio anne é um vermelho com brilho a flor é a mesma que eu já fiz um porta guardanapo de natal vou estar deixando o link para vocês aqui embaixo tá estou fazendo só num fio mais fino ele é um pouco mais fino que o amigurumi que eu usei para fazer o porta guardanapo fica perfeito olha só os pontos são os mesmos fica um pouquinho menor por ser um fio mais fino vou estar usando a agulha 2 e meio para fazer as folhinhas eu vou estar usando aqui o fio encanto tá é o encanto cor ouro ele é dourado e vou estar usando a agulha número 3 aqui eu vou estar usando também uma agulha de tapeceiro uma tesourinha uma linha que é para estar costurando as folhinhas mais então eu vou usar uma linha dourada pode ser uma cor que mais se aproxime caso você não fizer dourada fizer verde pode pegar a linha verde é a linha que mais se aproxime da cor da folha para estar pregando depois e essa cola eu vou usar para estar colando as pontinhas da da folhinha porque essa linha ela desfia um pouco tá então eu coloco um pouquinho de cola para não estar desfiando esse tapete ele fica com tamanho de 66 por 40 é um tamanho ótimo bom e agora eu vou começar ensinando o passo a passo para começar aqui ó vou estar dando uma torcida e vou começar fazendo as correntinhas são 47 correntinhas para o início do trabalho tá então uma duas três quatro cinco seis vou fazer as 47 e já volto para mostrar para vocês a continuação eu fiz as 47 correntinhas agora vou dar uma lançada aqui na linha e vou contar a sétima tá uma duas três quatro cinco seis na sétima eu vou vir aqui ó vou pegar a salsinha que de trás e vou fazer um ponto alto e fiz um ponto alto vou fazer no próximo outro ponto alto e na próxima outro ponto alto o total de três pontos altos vou fazer uma correntinha para separar aí vou pular uma correntinha e na próxima vou fazer um ponto alto vou fazer um ponto alto vou fazer novamente uma sequência de três pontos altos e vou na próxima fiz mais três pontos altos vou fazer uma correntinha de separação já ficou dois bloquinhos de três pontos altos cada um ó fiz uma correntinha de separação vou pular um ponto vou no próximo faço um ponto alto vou aqui no próximo na próxima correntinha faço um ponto alto eu vou tá fazendo assim até o finalzinho tá e vai ficar um total de dez e de dez separações assim com três pontos altos cada eu cheguei aqui até o final ó fiquei com dez bloquinhos de três pontos altos cada um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez aqui no final sobrou dois pontinhos e vou fazer uma correntinha e um ponto alto vou pular aqui um no último vou fazer o ponto alto aqui ó eu vou vir aqui dentro e vou fazer um ponto baixíssimo e vou fazer um ponto baixíssimo vou tá subindo aqui três correntinhas eu voltei aqui fiz o ponto baixíssimo né subir as três correntinhas vou fazer aqui e mais dois pontos altos para dar um total aqui de três três pontos altos três pontos altos vou fazer três correntinhas vou fazer três correntinhas vou fazer três correntinhas aqui no mesmo espaço posso estar deixando essa o início aqui lá para trás aqui no mesmo espaço vou fazer mais três pontos altos fiz metade de uma curva agora vou fazer uma correntinha separação aqui onde eu fiz esse espacinho de uma correntinha eu vou estar fazendo três corrente três pontos altos três pontos altos um ponto alto dois três pontos altos uma correntinha de separação no próximo novamente três pontos altos essa linha colorida ela é ruim que ela dá uma embolada mas fica um trabalho maravilhoso né ó fiz três pontos altos três pontos altos vou fazer uma correntinha no próximo também vou estar fazendo assim até o final cheguei aqui ó no último tá então cada pontinho eu coloquei três pontos altos separado com a correntinha agora aqui ó nesse canto eu vou estar fazendo ó fiz uma correntinha aqui de separação vou estar fazendo três pontos altos fiz os três pontos altos vou fazer três correntinhas de separação todos os cantinhos vão ser assim tá vou fazer aqui novamente três pontos altos tudo no mesmo espaço vou fazer três correntinhas mais três pontos altos então o cantinho fica assim ó e três pontos altos três correntinhas mais três pontos altos aqui mais três correntinhas e três pontos altos agora vou fazer uma correntinha só vou vir aqui para esse espaço vou vir aqui para esse espaço fazer três pontos altos e vou estar fazendo assim até chegar no outro canto tá até lá no finalzinho esse tapete é bem fácil de fazer praticamente vai ser isso por toda a volta ó uma correntinha de separação aí aqui no próximo mais três pontos altos e vou estar fazendo isso até chegar aqui no próximo canto cheguei aqui no final ó fiz uma correntinha e aqui dentro ó eu vou fazer mais três pontos altos para estar fechando esse canto aqui ó um ponto alto dois pontos altos três pontos altos vou fazer as três correntinhas que vai ser a separação aqui do canto aí vou vir aqui ó na terceira correntinha vou fazer um ponto baixíssimo aqui no próximo para estar fechando essa carreira ó os cantos ficam iguais agora para continuar eu vou fazer aqui ó em cima desse ponto vou puxar a linha fazer um ponto baixíssimo eu vou deixar o ponto muito apertado tá para ele não ficar franzido ó no próximo outro ponto baixíssimo então eu vou vir caminhando com a linha aqui por cima fiz dois pontos baixíssimo aqui dentro eu vou estar fazendo mais um ponto baixíssimo vou subir três correntinhas vou deixar esse aqui mais frouxo ó vou deixar ele bem frouxinho vou subir aqui ó as três correntinhas vou fazer os três pontos altos fiz aqui os três pontos altos aí daqui eu vou fazer uma correntinha vou vir aqui pro próximo pontinho ó e vou começar tudo novamente três pontos altos depois eu vou estar completando esse cantinho ó aqui não vai ter erro tá vai ser igual eu tava fazendo eu vou fazer até chegar no canto para mostrar para vocês o próximo canto como vai ser olha só três pontos altos uma correntinha aqui novamente três pontos altos vou tá fazendo assim até o próximo canto cheguei no final vou fazer uma correntinha de separação aqui nessa curvinha onde tem três correntinhas eu vou fazer três pontos altos agora três correntinhas e mais três pontos altos no mesmo espaço pra tá formando um cantinho todos os cantos vão ser assim de todas as carreiras olha só fiz um canto uma correntinha de separação aqui vou fazer outro canto três pontos altos três pontos altos três correntinhas mais três pontos altos no mesmo espaço a quantidade de carreiras depende também do tamanho do tapete esse que eu fiz eu fiz com 15 voltas contando com a carreirinha do meio ficou com 16 então se não contar com a carreirinha do meio só as voltas deu 15 voltas ficou um tamanho bom de 66 por 40 um tamanho bem bom olha só ficou assim que três em cada canto aqui são três correntinhas tá e na separação dos pontos altos eu coloquei apenas um agora que vai ser apenas uma uma correntinha vou vir aqui e começar tudo novamente até chegar ao próximo canto que vai ser igual a este cheguei aqui no canto e aqui vai ser a mesma coisa tá ó fiz uma correntinha de separação vou tá fazendo três pontos altos três correntinha e três pontos altos aqui nesse mesmo espaço com uma correntinha de separação e aqui vou fazer mais três pontos altos três correntinhas e vou emendar aqui tá acho que essa parte não precisa explicar né porque já foi exatamente o que já fizemos do outro lado e assim eu vou dar continuidade tá por todo o tapete aí você pode fazer quantas voltas você quiser quando chegar aqui na próxima carreira ó vou tá fazendo aqui os três pontos altos uma correntinha de separação aqui novamente vou fazer três pontos altos três correntinha e três pontos altos separado com uma correntinha vou fazer aqui mais três pontos altos e separado com mais uma correntinha e aqui novamente no canto os três pontos altos e três correntinha e três pontos altos uma correntinha e vou começar tudo novamente então não tem segredo o tapete vai ser todo assim eu vou fazer todas as 15 voltas e mostro para vocês depois a parte final que vai ser o biquinho tá bom espero que vocês gostando qualquer dúvida depois vocês podem estar deixando nos comentários também vou respondendo todas as dúvidas para vocês vou mostrar fechando mais esse cantinho olha só fiz aqui né esse cantinho separei com uma correntinha os três pontos altos três correntinhas vou vir aqui ó na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo fiz um ponto baixíssimo agora eu vou vir aqui dentro do próximo ponto mesma coisa que eu fiz da outra vez tá vou fazer um ponto baixíssimo essa linha às vezes solta um fiapinho fica ruim de puxar não vou deixar o ponto tão apertado vou pegar aqui ó um ponto baixíssimo e aqui dentro mais um ponto baixíssimo vou subir as três correntinhas que vai ser o primeiro ponto alto mais dois pontos altos vou começar uma nova carreira então todo final de carreira eu vou estar fazendo este acabamento uma correntinha todo final de carreira eu vou estar fazendo este acabamento tá então aqui a gente praticamente vai caminhando quando tiver terminando o tapete esse fechamento já vai estar quase aqui no meio do tapete olha só como vai ficando perfeito e assim eu vou fazer as 15 voltas terminei todas as voltas agora eu vou estar começando a fazer a carreirinha de acabamento esse aqui eu fiz com duas carreiras a mais tá para usar todo novelo e mesmo que faltar um pouquinho aqui no final como sobrou um pouco do outro né que eu fiz só com duas voltas a menos então vai dar certinho vou estar começando aqui agora o acabamento para depois estar fazendo as aplicações das flores só assim ele já fica bem bonito né mas com as flores também ele fica bem delicado aí você pode optar por deixar simples assim ou colocar as florzinhas cheguei aqui ao final fiz os três pontos altos a correntinha vou contar aqui ó uma duas três na terceira vou fazer o ponto baixíssimo o acabamento é o mesmo tá ó vou vir aqui no próximo ponto outro ponto baixíssimo no próximo outro ponto baixíssimo e aqui dentro desse espaço faço um ponto baixíssimo onde vamos começar fazer o acabamento subo as três correntinhas voltei aqui ó subi as três correntinhas vou fazer mais três pontos altos aqui no mesmo espaço vai ficar um total de quatro pontos altos com as correntinhas olha só as três correntinhas mais três pontos altos vou no próximo espaço faço um ponto baixíssimo subo três correntinhas três e vou por mais três pontos altos aqui dentro e com um total de quatro pontos altos vou no próximo espaço faço um ponto baixíssimo subo mais três correntinhas e faço mais três pontos altos o biquinho vai ser todo assim até os cantinhos tá vai ser tudo igual eu vou continuar fazendo aqui quando chegar em um canto eu volto para mostrar para vocês certinho ó venho no próximo ponto baixíssimo subo mais três correntinhas cheguei aqui na curvinha fiz aqui nesse ponto ó as três correntinhas três pontos altos agora vou colocar aqui dentro tá eu vou deixar o ponto bem frouxo aqui no meio ó vou fazer com o ponto bem frouxo para não ficar aquele canto meio emborcado tá então subi as três correntinhas vou fazer os três pontos altos vou tentar fazer o ponto mais frouxo pelo menos nos cantos tá para não ficar aquele canto muito porque daqui ó fiz as três correntinhas com as três correntinhas com os três pontos altos vou para o próximo espacinho ó e vou fazer um ponto baixíssimo vou tentar deixar ele bem frouxinho tá ó vou subir as três correntinhas para estar começando um novo olha só o cantinho como fica e aqui eu vou dar continuidade agora até o final do trabalho cheguei ao finalzinho do bico aqui bem no pezinho eu vou por aqui a linha e vou fazer um ponto baixíssimo para tá fazendo o acabamento vou puxar o fio e fazer o arremate com a agulha de tapeceiro coloquei a agulha aqui ó na linha eu vou vir aqui ó nessas duas alcinhas vem aqui onde que eu comecei o trabalho o pontinho né de ó vou colocar aqui agora que aonde que o fio tá saindo coloca a agulha por dentro também ó fica bem certinho sempre gosto de fazer esse acabamento agora eu vou tá passando aqui por dentro de alguns fios para fazer o arremate ó eu sempre vou passando por dentro de alguns fios até eu andar um bom pedaço aqui eu posso passar por baixo já vou fazer também o arremate do fio inicial né onde que a gente começou o trabalho e depois já volto aqui para ensinar para vocês a folhinha que eu vou colocar né e vou explicar bem certinho da florzinha que a gente já tem um vídeo aqui no canal agora eu vou tá fazendo a folhinha vou tá usando três folhas dessa e vou fazer com o fio encanto tá da círculo dourado mas você pode tá usando qualquer outro fio pode usar no verde na cor que você achar que fica melhor então eu vou tá usando aqui a agulha de número 3 vou começar fazendo o anel mágico vou puxar aqui vou dar uma laçadinha na linha para ficar preso agora aqui dentro desse anel mágico do lado que fica os dois fios eu vou tá fazendo um ponto baixo vou fazer um ponto baixo vou laçar a linha e vou fazer meio ponto alto vou soltar os três de uma vez e agora vou tá fazendo cinco pontos altos essa linha tem que deixar ela um pouco frouxinha porque senão ela puxa o fio fica ruim de trabalhar aqui dois pontos altos três quatro cinco pontos altos agora vou dar duas laçadas na agulha vou fazer um ponto duplo já para começar a dar o formatinho de folha vou fazer aqui duas correntinhas vou fazer um picôzinho ó venho nessas duas alcinhas aqui e vou fazer um ponto baixo trabalhei metade da folha vou fazer o mesmo trabalho do outro lado tá agora vou dar duas laçadas na agulha vou fazer um ponto duplo vou fazer cinco pontos altos vou fazer cinco pontos altos um dois três quatro quatro e cinco vou dar a laçadinha na agulha vou fazer meio ponto alto vou soltar os três fios de uma vez e vou fazer um ponto baixo uma esticadinha aqui no fio olha só agora eu vou vir aqui nesse fiozinho do anel mágico e vou puxar para fechar a folha que eu vou arrumando e vou puxando você pode deixar bem fechadinho mais aberto tá eu puxei um pouco aí depois eu vou puxar novamente antes de fazer o arremate aqui eu vou pegar esse fio onde eu parei e vou vir aqui no primeiro pontinho que eu comecei ó vou pegar aqui uma alcinha vou fazer um ponto baixíssimo aperto bem e vou fazer aqui o cabinho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito eu vou tá fazendo com oito correntinhas mas se você quiser um cabinho maior você pode tá fazendo maior tá corta o fio e a folhinha tá prontinha agora eu vou fazer o arremate aqui atrás desse fio tá com agulha de tapeceiro e vou fazer o acabamentinho com a cola porque esse fio como ele desfia vou tá mostrando pra vocês quando eu for colocar a cola vim caminhando com o fio até chegar aqui do outro lado agora eu vou tá cortando e passando um pouquinho de cola passo um pouquinho de cola aqui por baixo pouquinho aqui por cima e vou esperar secar aqui nessa pontinha também ó cortei e vou pôr a colinha agora é só esperar secar pra tá aplicando nesse tapete olha como fica perfeito agora eu vou tá fazendo a florzinha né eu vou tá usando aqui ó esse fio é o fio ane vermelho com brilho pra esse tapete que eu fiz com 15 voltas eu fiz com a agulha 1,25 já pra esse outro tapete que eu tô fazendo ele com 17 voltas eu vou tá usando a agulha 2,5 pra ficar um pouquinho maior tá então eu vou tá deixando o link da florzinha no canal tá na descrição ou acima nos primeiros comentários e vocês vão lá e já confere certinho como fazer a flor vou tá preparando as três pra terminar a aplicação do tapete terminei de fazer as florzinhas olha só só de mudar a agulha já dá uma diferencinha no tamanho mesmo ponto eu vou tá colocando igual coloquei a outra tá uma no canto e as duas aqui embaixo mas você pode tá colocando como você quiser tá pode colocar bem separada pode tá colocando assim bem separada ou junto igual eu vou colocar pra prender é bem fácil eu já deixei um pedaço de linha aqui atrás coloquei na agulha aqui agulha de tapeceiro e vou costurar somente essa parte do meio tá somente essa parte do meio das três vou posicionar certinho vou deixar ela certinho e depois que eu pregar as folhinhas as folhinhas eu preguei o cabinho olha só eu costurei o cabinho e em volta da folhinha como eu usei a linha dourada nem aparece e no final eu juntei as três pétalas vou tá fazendo a mesma coisa com este mostro o resultado final pra vocês ficou prontinho olha só que gracinha e é isso aí esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e em breve eu vou tá voltando com mais vídeo pra vocês fiquem todos com Deus tchau